Sempre tem um que conhece outro Que conhece alguém, que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral E se com o assunto Já não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral E se com o assunto Só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas senteu moral Mas senteu moral Não